Não vem buscar em mim mais seu consolo Pois não sou mais aquele povo Que te dava o ombro pra chorar Já fui demais e o seu divã cansei Quantas vezes até chorei Quando vinha a desabafar Agora você diz que não quer mais Mas quando ele vem atrás Ele te tem a qualquer hora Você fala muito, mas tem pouca opinião Com essa sua indecisão Perdeu seu corpo e dente agora Não quero mais Na opinião, na vida sua A mesma coisa você continua É perda de tempo te escutar Não faço mais Assim como eu antes fazia Dava ouvida tudo o que me dizia Toda vez que vinha me procurar Não vem buscar em mim mais seu consolo Pois não sou mais aquele povo Que te dava o ombro pra chorar Já fui demais e o seu divã cansei Quantas vezes até chorei Quando vinha a desabafar Agora você diz que não quer mais Mas quando ele vem atrás Ele te tem a qualquer hora Você fala muito, mas tem pouca opinião E com essa sua indecisão Perdeu seu corpo e dente agora Não quero mais Dar opinião na vida sua A mesma coisa você continua É perda de tempo te escutar Não faço mais Assim como eu antes fazia Dava ouvida tudo o que me dizia Toda vez que vinha Toda vez que vinha me procurar Não quero mais Dar opinião na vida sua A mesma coisa você continua É perda de tempo te escutar Não faço mais Assim como eu antes fazia Dava ouvida tudo o que me dizia Toda vez que vinha me procurar Show!